Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Toma gordinho. Toma picadinho de gordinho. Ai, bondito. Vai tomar uma tijolada, pega tijolada, pega tijolo, pega tijolo. Mano? Ih, olha quem apareceu aí também. Deixa eu apertar a pausa aqui. Não o jogo. Mentira, o jogo sim. Ih, rapaz, difícil. Se for. E aí, Gi, como que você tá? Quem não segue ela? Gente boa pra caraca também. Tá jogando DVD, que também é um jogo difícil. Pelo amor de Deus, eu joguei esse jogo. Meu Deus do céu. Eu achando que era fácil. Não é nada. Que jogo. É outro jogo desgraçado. Boa noite. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Mas entenda, até hoje ainda não potei uma platina no Final Fantasy. Preciso platinar. Esse FF é meu favorito. Também, graças a Deus. Calor, tá babado. Mas e por aí? Tô com o meu ventiladorzinho. Quase precisando de um ventilador pra ele, porque tá tenso. O calor tá tenso. Pega o tijolo. Pega o tijolo. Pega o tijolo. Toma. Toma. E sim, Gi, esse jogo é difícil pra caraca. Tanto que eu coloquei no nível fácil, porque vão tá com todos os meninos aí. Acho que tá o meu ventilador pelo microfone. Ah, dá pra ouvir? Eita. Mas tá incomodando, gente. Se tiver incomodando, sinto muito. Mas eu acho que não consigo desligar, não. Se eu desligar, eu morro. É muito difícil. Eu tô no nível fácil. Tô no nível fácil e tô sofrendo. Principalmente no boss. Meus boss são muito apelão. A menina incomoda, é menos mal. Não sei. Sério? Todo mundo que vem aqui deixa esse lugar livre do que eles passam por essas portas. De mão da rua, a menina incomoda aqui também, né? Antes de uma desligar o ventilador no tempo desse. É, mano. É sem condição. Hum, é difícil acreditar. Eu ouvi ouvir de pessoas vantando daqui. Talvez a confiança é o que eles precisam. Boa sorte. Obrigado. Eu com certeza vou terminar, velho. Eu sofri com o boss daquela ninja que atira de longe. Meu pai do céu. Aquela bicha é apelona demais. A velha também era apelona. Apanha até a envelhecer. Pois é. Cadê os direitos humanos? Ah, essa daqui eu odeio. Cadê os direitos humanos contra os idosos aí? Idoso apanhando ao vivo. Ai. Ai, ai. Calma, moço. Calma. Deixa eu pegar o tijolo. Eu não quero gastar isso aqui. Toma. Ai, ai. Sai, sai, sai. Pega o tijolo. Ah. Caraca, morri com uma joelhada no rosto. Apanha até a envelhecer. É, mano. Não tem jeito. Vamos levantar. 21 aninhos. Ai, cadê o cara? Ah, você vai apanhar, moço. Toma. Na força do ódio agora. Ai, não me bate. Não me bate. Não fiz nada pra você. Ah, você vai apanhar. Toma. Pega a faquinha. Quando tu jogar o Final Fantasy, tu vai entender porque eu digo o jogo é sua cara. O Final Fantasy 4, pior que eu não lembro como que é. Faz tempo que eu joguei. Mas curtir o Final Fantasy vai ser bom. Ai, ai. Calma, moço. Calma. Pode participar em mim. Ai. Maldito. Cadê a minha faca? Ah, quebrou a faca? Sai fora. Ai, ferrou. Sai fora. Ai. Toma. Ai, pra quem não sabe, tem a escalação comandos. Contivar os comandinhos legais aí, pra vocês interagirem no chat. Tem informações... Informações... De redes sociais, tem informativos, e também de zoeira. Automode. Pode bater nesse pau em mim. É de anos. Ah, mas você viu o cara pegou o pastão do Goku. O pastão mágico. Eita, o cara tem rabo. Aparentemente parece que ele tem rabo. Doideira. Enfim. Ai, tô vendo que tá chegando o chefão. Meu Deus do céu. Mano, eu pulei muita parte. Tinha 500 mil portas pra entrar. Pega o ticket. É, eu vou sofrer, vou sofrer. Vou sofrer. Tentar pegar saúde enquanto ele me bate. Eu vou sofrer. Mas vão ver um jovem virando velho e apanhando como saco de boxe. E aí. E aí. Ok. por que será que expulsou cara matou passarinho ela tem que morrer olha ele matou passarinho porque você acha que meu pai expulsou porque você acha o retardado eita preula ele ressuscitou passarinho rogero skyline matador de passarinho mando são cadê meu bastão aí calma deixa eu bater também caraca mano mano eu tirei nada de vida dele nada opa calma caraca mano eu vou apanhar muito pop live minha minha lá e bebê beleza ok quiser acompanhar lá vamos lá gente boa pra caraca eita aí ferrou morri mano que carapelão ai ai deixa eu até clicar aqui ó ai vai vamos lá não quem quiser equipar os melhores os piores momentos aí temos calmação clip que que para os últimos 30 segundos ele desvia de todas mano oito anos foi oito anos mesmo a gente me ataca enquanto eu tô carregando minha defesa ataca assim safado e aí ferrou aí ferrou aí desvia de tudo mano pelo jeito aí tem que ser contra-ataque aí eita do carrinho que isso foi falta juiz foi falta juiz mano é que eu tô segurando o xp para ver o que ele vai trazer na segunda transformação dele e vamos levantar 22 aninhos ó tem que ser contra-ataque não tem jeito olha lá e aí e aí e aí no contra-ataque tem que fazer o cara cansar com a defesa ruim e começa a atacar ele a carrinho não vale cara aí ferrou essa musiquinha que se atria sonora caraca ano já tomou 23 anos xax chegou nos 80 toma na cara também brabo demais ser louco quando esse cara tem que pegar no contra-ataque ele desvia de tudo só para acertar o time disso opa eita eu que dou especial eu que apanho alguma coisa me diz que essa primeira transformação acho que vai ter várias não tira não tenta ganhar dele na esquiva e só apanha tem que ser na parte mesmo é irmã tô tentando pegar é que tem que pegar e no contra-ataque eita pra eu lá tá indo bem zampo é mas vou morrer já já a opa toma vai pisa nele mano ai ferrou mano acertar o time isso aqui é muito difícil a foca aí e amassa ele tentando ah deixa eu ver o revés carregado é acho que isso aqui vale a pena tentar vamos lá eita só que vale a pena lá só que eu ah demorou agora caraca mano para filho para deixa eu bater também deixa eu bater também ah mas sem defesa caraca mano a soco soco pate pate soco soco vira e vira soco pate soco vira soco pate vira tem que ser tipo isso ah ok ok e profit e aí colocar o chute rápido 24 aninho já bora fico imaginar esse jogo no difícil ah vai entrar no buraco vai se enfiar no buraco ah achei o buraco o ponto fraco dele não para não bota no buraco no buraco estava apanhando será que o difícil dele era a dificuldade para o mal de antes ahahah olha mano 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 isso aqui tá no fácil mano quero nem ver eita calma calabreso ai mano olha isso ele começa a pelar quando tá perdendo mais vida vai 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 ah toma na cara ai eita ferrou 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 ai eu que dei o primeiro golpe mano do céu eu não tenho nada para liberar então 26 toma na cara caraca bem na hora para 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 criança para quieta mano e começa a dar sequência no para nunca marcar e a ferrou e ai ferrou vai da um golpe ai ferrou caraca mano do céu vai se ferrar bicho que ódio que ódio Morre, desgraça Mas... Alguma coisa me diz que você tem mais uma transformação ainda Ou seja, eu tenho muito ainda pra apanhar Olha lá, tô apanhando ainda Eita preola Morreu? Nossa, eu jurava que tinha mais uma transformação Mano, mas esse jogo no fácil No fácil É difícil pra chuchu No médio, já tive dificuldade Não te fiz, acho que passo dentro pelo portão Acho que o cara não consegue nem pular aquele portão Proteja o talismã Proteja o talismã O Sifu é o vilão, não é? Ou sou eu, Sifu? Nem sei qual o nome do meu personagem Ele que tem o golfe e o burro Faz o outro Ele pode o brilhante Acabou? Se for pra mim parece uma situação Alguém impunha os furiosos Realiza a vingança Ok Sem medo Vence o jogo com 50 anos de idade ou menos Boa Pra gente completar, continue lutando Caraca, mano Tá Acho que é isso Caraca Sou atuado Eu tenho 23 anos Que eu restaure minha vida Depois que eu matei o cara Agora na toa Que aquela véia Morri com 31 anos O museu que achei muito bonito Muito bonito Eita, zumbi Mais água Ai, acho que vou ter que pegar Porque acabou Eu acho que fiquei com 20 anos no museu Tá errado Isso daí Eu morri muito Deixa eu pegar a minha lá Rapidão Dois segundos Dois segundos Papo de futebol Dois segundos Próxima Dois segundos Voltei, voltei, voltei , falei que ia ser vapt f consumo te vamos começar do comecinho perdiço o tr üç Eu quero pro torche clube eu não posso fazer as missões pegar o resto das coisas porque sei que não peguei nada basicamente e aí a gente vê quadro que objetivo tá aí qual que eu faço daqui sem eu poder voltar no capa das minhas habilidades deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó que legal gostei o carácter do plec o estilo plano e não sei como falar isso raiz rim o absorve para valer nada para escolher mulher também legal isso aqui é o que é treinamento né já fiz tenho nada xp tá que eu faço agora no mundo eu sei que tinha negócio de de arena também cadê opções vamos para o menu principal carregando história arenas editor de repetições que isso eu faço ideia arena esta maneira conteúdo individual separado do jogo base como assim até começar vamos ver o que é isso que eu não faço a ideia permaneça mais jovem que puder por quatro ondas dica sobrevivência mantenha calma claro assim precisa manter a calma não se deixe encurralar e não fique sobrecarregado de inimigos visões inimigos mais perigosos para evitar confrontados em grupos os ataques de foco se disponível empurrões e derrubadas para manter o controle sobre os inimigos então porra chamada noturno chamada noturno simbora aeita aeita calma 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 cala beleza aeita calma meu filho um de cada vez aeita calma 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 Se é que vai que dá mais. Eita, tem um... Toma, toma! Eita, calma, calma, camada mesmo! Toma! Eita! Sai, bordão! Toma! Ai! Bem no meio da careca! Quem mais, quem mais? Eita! Ah, devolve meu negócio, safado! Safado, vou pegar meu negócio! Que saco! Sai! Tá procurando... arma! Toma! Toma! Caraca, vou morrer! Beleza! 21 aninhos! Ah, tô na segunda onda ainda! Ai, vai evoluir, né? Toma! Última onda! É, isso aqui tem cara que vai evoluir! Não, não, não! Calma, calma! Tô tentando pegar meu negócio aqui, ô! Ah! Mentira, mano! Ó lá, já dobrou, tá vendo? Tô tentando pegar meu negócio aqui! Não, não! Ah! Ah, não evoluiu! Que bom! Toma! Qual o fato é você, gordinho? Ai, 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 ai Toma Beleza, ganhei diligência como objetivo Caraca Dora Dora Curti, curti, curti Minhas impressões de jogo Achei um jogo bem da hora Os gráficos são surreais Achei muito louco É um jogo difícil É, é um jogo que você precisa ter uma boa estratégia E ter paciência Porque vidas, vai perder muita vida Durante as batalhas Vai morrer várias vezes Até você pegar o jeito do jogo Eu recomendo começar com um nível fácil Que nem eu Começar com um nível fácil E depois tentando pegar o médio difícil Porque se você começar pelo médio Mano Você vai conseguir passar pelos carinhas Acho que tá aqui de boa Mas chega no chefão Não esquece o chefão É muito apelão Seu primeiro é muito apelão O segundo O segundo acho que é Ah não, o segundo é o Como chama aquela amagradona Aquela amagradona Tem que saber muito time Tem que saber acertar o time De escapar Dos tiros dela E de Pegar né As amigas dela Para poder atacar Que é o demorio demais Só conseguir começar a acertar Quando tava acabando a luta É muito tenso Ah depois tem a véia Mano A véia também é o tapelona Depois da véia Acho que o O chefão Também é o tapelão Ah me bate Criança Calma Um de cada vez Meu filho Vai ter sua vez Caraca Mara sete alvos Eita 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 De outra arma Não tem outra arma Então me da sua moço Vai daqui Vai daqui Cada um Toma Eita Eita Tentei escapar Caraca 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 Do tempo ainda E foi gordinho Tá muito quietinho Beleza 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 Ai calma calma Ah mentira Ah mentira que eu morri Ah ok Tomei Eita 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 Ah, já acabou Aí Olha, é muita pelona Toma Desafio concluído 2 minutos E 24 Caraca, fazer 1 em 40 1 em 40 Caraca, é tenso, hein Modificador Idade Inicial 55 Só é defesa ignorada Só vai Defletir e evitar Caraca Esse é tenso Mas o que é legal Vamos fazer O que é que você está fazendo aqui? Olha, parece que o cara do Matrix, mano. Sai, tô lutando com o cara aqui, meu filho. Um de cada vez. Calma, tô lutando com a mina aqui. Você vai ter sua vez, ó. Caraca, já lutei com você. Espera um pouco. Próximos. Eita, calma, calma. Ae, me bate, ô. Caraca, tô tentando pegar um negócio. Aí. Beleza, cuidado! Ele tem uma arma! Não, não. Aí! Toma! Toma! Maldita! Eu não consegui bater nela! Só falta um golpe! Maldita! Aí! Calma, de cada vez! Toma! Tá escuro! Não enxerga nada! Para! Toma! Toma! Ah, mentira! Boa! Ah! Desafio concluído! Caraca, viu? Caracoles! Ah, tem que ter 4.800 pontos, mas tem que apanhar pouco! É isso, né? É isso, né? É isso aí! Ah, deixa eu ver! É isso aí! Tem que assistir gente online hoje! Tem que assistir gente online hoje! Os outros dos filmes! Tudo mundo hoje deu a radizinha já, pessoal que tava tudo... No começo! Bom! fechou acho que vou fazer só mais uma missãozinho aqui eita mais aguinha eu pego aqui aguinha prazer em te conhecer e me recomendar seu canal de história que você tem um canal maravilhoso picado quem falou isso mentiu tá só pra você saber o azulzinho tá acordado ainda porque um papo de arena é gostoso conteúdo é que bom gosto de me ver apanhar né insônia você morre e sua estrutura foi quebrada claro é ótimo em ver apanhar o cara mano é interessante esses desafios aqui só defesa ignorada a defesa ignorada não tem que estar esse vai dar merda vai é mas o que o povo tá pedindo é o que o povo tá pedindo o que que esses caras tão levantando a mão fazer de que dama é que as mãos e da é glória a deus e aí cair na porrada a gente cair na porrada não só esquivar é difícil hein sem defesa ai não bate no velho gente tem 55 anos não bate no velho 55 anos ai caraca meu pio que se pegar um golpe pega dois a pé especial É, isso aqui não vai dar não, mano. Aí, não tem defesa. Esqueci de ter defesa. Meu pai do céu. Já era? Ó, tô velhote. Ah, eu saí, eu saí. Nossa senhora. Só esquivar não dá, cara. Fora que a primeira esquiva, se você errar, mano. Ó, isso aí, apanha. Mano, só esquivar é muito ruim. Eu tô na primeira onda, já morri em 15 anos. Que saco esse cara, mano. Ah! Ah, agora já era. Cué, 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 cué. Não, não quero tentar de novo, não. Isso é um desafio difícil. Volta, volta, volta. Meu Deus. Ah, não posso pegar arma, ok. Eu gosto de pegar a arminha. Eita. É o que, Matrix agora? Ó, o Hitman? Caraca, é Matrix isso daqui. A idade tá roubando a roupinha do coiso. É Matrix, mano. Ó o cara caindo na câmera lenta. É Matrix, mano. Aqui, pega ele. Que da hora, mano. Caraca, não tem defesa? Tem. Ó, a defesa vai com a câmera lenta da hora. Ah, já que eu vou morrer já, né? Nossa, levei um tapinha na bunda, morri. Tapinha na time. Você já teve o suficiente? Caraca. Caraca, mano. Mas era um montinho em cima de mim. Ah, defendi. Quinta onda. Toma. Ah, acabei com o pastão. E eu não posso pegar a arma, né? Agora que eu lembrei. Os caras podem usar a arma, eu não. Bacana, né? Realmente? Você quer algo? O que? O que? Você esqueceu de lutar? Você não pode precisar de lutar? Não verdadeira. Você quase não gosta. Você não consegue fugir. Ah, mano. O cara defende dos meus golpes? Não pode fazer. O que é o Defender? Ai 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 Caraca mano, vai se ferrar Ai ferrou Acho que não vou trabalhar amanhã Eita porque Tá passando bem zumbi Por favor onde é que você tá passando bem não Tá bem menino Você é lindo Como diria Para Anenos Pelo jeito não vou Conseguir dormir Eita Por causa do calor Ou sem sono Calma moço Bate com isso ai não Eita Levei um chute Algumas coisas na mente Ah sei como que é Super te entendo As vezes As vezes é preocupação Viu Você está muito preocupado com uma coisa Queira poder dar uma dica Fenomenal De novo De você Conseguir dormir Mas eu não tenho A única coisa que eu posso falar Para tentar relaxar Tentar ver algum filminho que você gosta Assim Um filminho de comédia Um filminho bom Caraca mano O cara vem com tudo O cara vem com tudo em cima de mim E se eu morrer mais mais já era Ah Ah Esse aqui é o chefão mano Sai cara Ai ferrou Caraca Vem pro trás Vem na minha orelha É Próximo amor Não posso mais morrer Ai 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 já era É Acho que é isso Bom Acho que hoje foi o segundo e último episódio Se foi Não achei que o jogo fosse tão curto assim E Sinceramente Não sei se eu quero jogar nível médio Isso aqui não Sofri com nível fácil Easy Nível Médio vai Só me trazer dor de cabeça Mas aí eu não sei que joguinho novo eu trairia Será Será que o F1 Acho que o F1 Acho que o F1 é um joguinho bom né Acho que o F1 é um joguinho bom pra trazer O F1 O F1 é um joguinho bom né O F1 é um joguinho bom né Eu não sei que o F1 é um joguinho bom né É É que eu acho que eu não consigo Mexer durante a live Deixa eu ver É É pra vocês já ficar essa tela azul Não quero deixar essa tela azul pra vocês não Não Mas vou dar uma olhada Aí eu coloco lá no Discord Pra vocês decidirem qual pode ser o joguinho de quarta-feira Agora Não achei que fosse tão rápido de jogo Acho que só qualquer nível difícil Eu tava tentando até agora Passar primeiro o chefe Ah Meu Deus Eu curti o jogo Eu curti Achei bem bacana Achei bem divertido Dá um pouquinho de estresse junto Mas Acho que vale a pena jogar sim Quem tiver mania de jogar jogos de luta Acho que vai ter um pouco mais de facilidade Eu como eu não tenho tanta facilidade em jogos de luta Então Dá mais um pouquinho de dificuldade Mas acho que é um joguinho bem divertido É bem colorido Tem vários temas diferentes Não ficando mesmo Tipo de desenho o tempo todo Achei irado demais Pra mim Eu super recomendo Só que tem que ter paciência pra poder jogar Porque não é fácil É um jogo dificílimo Até pro nível fácil Mas é isso né gente Deixa eu ver quem eu posso cantar hoje Deixa eu atualizar aqui a página Temos cego velho Temos a Nina Vai te pegar pela live Obrigado pela diversão Tem o pau na minha mão Ok, ok É Vamos lá pra Para a Haren Cadê ela aqui A Harenzinha Deixa eu ver o que ela tá jogando Tá jogando Choice of Life Ela joga usando uma máscara Ela joga usando uma máscara Vai estar uma livezinha bem legalzinha E o que? E o que? E o que? E o que? E o que zumbi? Eu acho que eu tenho4 Vou dar aquela sorsinha O cara vai me tacar em Live 法 . Gank do Red Gank do Tímido Red tá na área E Caravana Do Red Perdidos Do Red Anus Beleza gente Bom gente, quem puder Eita, tem um pouquinho, um errado aí Tem que salvar o comando É, eu preciso fazer o comando Eu preciso criar esse comando Ficou enrolando, enrolando E não crio Bom gente, é isso, quem puder dar um apoio pra ela Vou agradecer demais, agradeço a todos Que compareceram, ao zumbi que deu os 10 pitinhos Hoje, valeu bumbi Vocês sabem que ainda é a maior força É, agradeço o pessoal Que compareceu, conversou Deixando no aquizinho Tá, agradeço demais O Amina Lua Compareceu aqui hoje Brigadão Ele é gente boa demais Vale a pena conhecer lá Tá, então tem aí a todos Boa quinta-feira Uma ótima semana Vou beber essa agunha Assim que acabar a raidzinha Tenha todos bom descanso Fiquem com Deus Juízo E fui Tchau 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 Tchau